Num debate, uma opinião pode criar uma divergência. Aqui, o espaço das opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, assédio moral. Dois pontos de vista do juiz do trabalho, diretor de assuntos legislativos da Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutor Marco Aurélio Treviso. Prazer em ter de volta no Contraponto. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Celso. Bom dia aos nossos ouvintes. Dizer que, mais uma vez, é um enorme prazer estar participando desse programa Pra tratar de um assunto de extrema importância em relação ao mercado de trabalho, Aquilo que acontece nas relações de trabalho, que é a questão relacionada ao combate ao assédio moral E também ao assédio sexual nessas relações. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Celso Basola, consultor especialista em Recursos Humanos e Clima Organizacional, Professor de Graduação e MBA de Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas. Bom dia, prazer em tê-lo conosco, Celso. Bom dia, Márcio. É um prazer estar aí com você, Marco. Prazer aí imenso pra gente compartilhar um tema tão importante, juridicamente e psicologicamente, o clima organizacional de uma empresa. Assédio moral é a conduta abusiva e que, por exemplo, pode ser efetivada por palavras, por comportamentos e até mesmo por gestos. É uma conduta reiterada e que fere a dignidade humana do trabalhador. O assédio moral, ele tem sido a denúncia mais feita pelos empregados das empresas do país e cerca de sete entre dez empresas receberam denúncias de práticas de assédio moral. E a questão que se coloca é a seguinte. Esses números acabam espelhando uma realidade ou seria apenas a ponta de um imenso iceberg, doutor Marco Aurélio? Márcio e Celso, a ANAMATRA, no ano de 2022, 2021 ou 2022, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, nós temos aproximadamente 3.600 associados, magistrados e magistradas do trabalho, lançou, diante da importância do tema, uma campanha que é justamente uma campanha denominada Trabalho Sem Assédio. Essa campanha foi lançada durante o nosso Congresso Nacional dos Magistrados e Magistrados da Justiça do Trabalho, um evento que ocorre a cada dois anos. Durante esse congresso, verificou-se que no início de 2020, a consultoria de inovação social Tink Eva e o Liquedin, que é praticamente a maior rede de contatos profissionais do mundo, realizaram no Brasil uma pesquisa sobre o ciclo do assédio, no caso do assédio sexual, nos ambientes profissionais. e se constatou que 47,12% das participantes já afirmaram ter sido vítimas de assédio sexual em alguma vez no ambiente de trabalho. É evidente que o assédio sexual, ele não é a mesma coisa que o assédio moral, mas isso pode demonstrar o quanto as mulheres são vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho, já que o assédio sexual é uma, digamos assim, espécie do gênero assédio moral. Portanto, para responder de forma objetiva a sua pergunta, essa daí é apenas a ponta de um iceberg, infelizmente. Contraponto, Celso. Eu concordo legalmente com os números que o doutor Marco trouxe, mas eu vou um pouquinho além. O que eu tenho percebido, em termos de clima organizacional, que haja ocorrências de assédio em todos os sentidos, verticais e horizontais, para todos os gêneros. Então, inclusive, até mesmo o homem sofrendo um assédio, até sexual, por questões de gênero, por exemplo. Claro, é muito menor e concordo com o doutor, a mulher geralmente é o que tem um impacto, ainda tem um impacto muito grande, e eu sempre costumo analisar os fatos de uma estrutura da empresa, que é a atenção ao clima, as lideranças muito atentas a isso. Então, concordo com o doutor, realmente as mulheres têm um índice muito maior, porém já há movimentos para outros lados e outras posições de gêneros. Eu queria aproveitar o gancho do Celso, doutor Magaurelli, e falar exatamente um pouquinho a respeito desses assédios do trabalho vertical, horizontal e misto, que o senhor detalhasse exatamente para que os ouvintes pudessem ter uma dimensão. Veja bem, no que diz respeito ao assédio moral, realmente, no início dos nossos estudos, um pouco mais quando a matéria começou a ser estudada, pela nossa doutrina e a nossa jurisprudência, se falava realmente no assédio moral vertical, aquele onde você há, e no assédio moral horizontal vertical você tem uma ascendência, o seu superior praticando atos de desestabilização do seu subordinado. Entretanto, nós também verificamos a existência do assédio horizontal, onde pessoas que basicamente ocupam a mesma hierarquia dentro da empresa, topograficamente falando, acabam contribuindo para isso. Alguma das pessoas acabam praticando esses atos de desestabilização. Diante dessa situação específica, hoje já se fala também do chamado assédio moral organizacional, ou seja, que é um assédio moral que decorre não de uma relação horizontal ou de uma relação vertical, mas da própria forma de organização do trabalho realizado dentro de uma empresa. Então, os estudos mais avançados a respeito do assunto já apontam para esse tema. Tanto assim o é, que o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos regulamentando a matéria no âmbito interno do Poder Judiciário, editou a Resolução 351 já no ano de 2020. Essa resolução sofreu algumas alterações. A primeira pela resolução, uma alteração em 2013, em 2021, uma segunda alteração em 2022, e a última agora recentemente no ano de 2023. e vai justamente o Conselho Nacional de Justiça, vejam, para o âmbito interno do Poder Judiciário, ele já não adota mais a expressão assédio moral vertical ou assédio moral horizontal. O Conselho Nacional de Justiça adota apenas duas expressões, assédio moral, tipificando, como uma violação da dignidade ou da integridade física ou psíquica de qualquer pessoa por meio de qualquer, por meio de conduta abusiva dentro do ambiente. E por assédio moral organizacional, o processo contínuo de condutas abusivas amparado por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais que visam obter um engajamento absolutamente intensivo. Então, para resumir, inicialmente, nós tínhamos essas figuras do assédio vertical, onde o assediador estava numa posição hierárquica dentro da empresa de forma superior ao assediado, nós tínhamos o assédio horizontal, onde as pessoas estavam na mesma estrutura e hierárquica dentro da empresa, na mesma linha horizontal, então, no mesmo grau de hierarquia, mas isso já foi superado pelos estudos mais recentes, incorporado, inclusive, dentro do poder judiciário, pelo chamado assédio organizacional, que é algo um pouco mais amplo, que abarca o horizontal, o vertical, mas vai além. Vai além porque vai dizer que a própria gerenciamento das atividades profissionais podem ser causadoras da figura do assédio. Celso Basola, no seu contraponto, em cima justamente que o doutor Marco Aurélio pontuou com muita propriedade, quer dizer, inegavelmente, o assédio moral, ele acaba promovendo uma espécie de degradação do ambiente de trabalho. E aí eu pergunto, como é que isso tem sido percebido pelos gestores? Perfeito. Só complementando aí o que o doutor Marco colocou, é exatamente isso. Por que o organizacional? Justamente porque o responsável de tudo isso, em colocar meios adequados, é a organização. Isso vem da cultura e da política organizacional. O horizontal e o vertical se tornou dentro dele o modus operandi de um assédio. Bom, as empresas, nós vemos, a gente vem conversando muito com as empresas e trabalhando muitas questões na cultura organizacional. Então, as empresas, elas têm se preocupado, sim, ainda falta muito, mas através de algumas ferramentas como o canal de denúncia, que vem sendo muito utilizado, a pesquisa de clima organizacional, que é aquela pesquisa anual, pode ser semestral, onde você abre para os colaboradores sem identificação para que eles possam opinar sobre vários pontos do clima e da forma de gestão da empresa. e muito os treinamentos. A NR5, ela foi inserida de cada uma regulamentadora que fala da CIPA, que colocaram um detalhe que as empresas são obrigadas dentro do calendário da CIPA a colocar palestras e treinamentos para falar sobre o assédio, tanto moral como sexual. Então, essas ações as empresas já vêm adotando há algum tempo, é por isso que a figura da graduação da psicologia organizacional ganhou muita força no meio de recursos humanos onde faz justamente o estudo do clima. Então, as empresas vêm se preparando na mudança cultural. Acho que esse é o mais importante que fecha muito com o que o doutor Marco colocou no estudo, que é o quê? É a organização. A organização é responsável pelos atos das pessoas e de quem contrata. Então, ela tem que contratar as pessoas de acordo com a sua cultura e suas crenças. Só um pequeno complemento ao que o Sérgio disse. O que essas políticas são conhecidas no meio jurídico, porque nem sempre os nossos ouvintes conhecem os termos técnicos, mas no âmbito jurídico são as denominadas políticas de compliance, ou seja, aquelas políticas de atuação preventiva, não apenas em relação ao assédio moral, o assédio sexual, mas a qualquer outra situação. As políticas de compliance são cada vez mais utilizadas pelas empresas justamente nessa questão relacionada à prevenção. Eu queria aprofundar um pouquinho, doutor Marco Aurélio, o Basola falou exatamente do canal de denúncia, e aí eu pergunto até que ponto a internet contribuiu para devassar um assunto que ficava restrito a quatro paredes. O que acabou acontecendo, Márcio, de um tempo para cá, digamos assim, é que com o avanço das redes sociais, os meios de comunicação, e nós temos hoje um acesso enorme às informações, digamos assim, nós temos uma população, pelo menos na área trabalhista, uma classe trabalhadora, digamos assim, mais compreensiva, que compreende melhor os seus direitos, às vezes nem tanto, sendo muito sincero, compreende os seus deveres, mas compreende muito bem os seus direitos, de toda a índole, digamos assim, de natureza trabalhista. Nós participamos, Márcio, de diversos programas relacionados à época da reforma trabalhista, sempre, né, numa linha de explicar para a classe trabalhadora as alterações que estavam sendo apresentadas quando da reforma em 2017 já fizemos outros eventos, outros programas tratando de temas específicos, e esse daqui acaba também sendo um tema de extrema relevância. Então, quando a classe trabalhadora tem acesso a essas informações que são divulgadas pelos canais de comunicação, pela internet, pelo YouTube, né, por este programa, inclusive na rádio, nós fazemos um trabalho de conscientização. E nessa conscientização, cada vez mais presente, né, as pessoas vão tendo conhecimento a respeito daquilo e a respeito dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações e responsabilidades, mas também vão tendo conhecimento de situações que eles não sabiam, como, por exemplo, os canais de comunicação internos, as ouvidorias, né, justamente criadas para o recebimento de eventuais denúncias. Então, há também, não só, digamos assim, não houve apenas, os números não significam apenas que houve um aumento do número de casos. Às vezes, o número de casos pode continuar até o mesmo. O que houve, na verdade, pode ter sido um aumento do número das pessoas que denunciam porque estão mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres se comparado a décadas atrás. Então, por isso que eu gosto de participar do seu programa, Márcio, com todos os elogios mesmo, porque é um programa onde nós conseguimos justamente fazer esse papel de esclarecimento para a sociedade. Fazendo isso, os trabalhadores, digamos assim, passam a ter maior conhecimento e, evidentemente, o avanço das redes sociais acaba contribuindo com tudo isso. O Celso Basola, a prática do assédio moral corporativo, ele acaba se consolidando a partir de uma polaridade de influências, onde um polo comanda a relação, o outro aceita passivamente às coordenadas ou temporariamente ou não, incitado muitas vezes por condicionantes variados, mas pesquisas confirmam que os líderes são os mais denunciados. E aí eu pergunto, que liderança é essa que parece ser baseada mais na intimidação do que na cooperação? Perfeito, uma pergunta extremamente importante. Tudo parte, uma solução de um problema de clima ou assédio, ele tem que ser, ele tem, ele pode funcionar dentro de uma empresa e uma empresa pode se livrar por completo disso quando vem no famoso don't size, de cima para baixo. Então, a liderança, ainda as lideranças, até mesmo pela sua geração, porque ele conquistou a liderança após um momento de experiência. E na geração que eles iniciaram como líderes, não havia as orientações adequadas, as empresas não preparavam, não treinavam, eles não tinham acesso a isso. Claro, eu não estou aqui fazendo o advogado do líder, não, estão errados. O que que aconteceu? Algo desse preparo de um líder transforma um ambiente, um ambiente o que? Agressivo e muitas vezes ele não percebe. Eu já tive muitas situações que o líder, não, eu não fiz, e assim, ele estava com franquias. Então, o que que as empresas vêm fazendo? Trabalhando incessantemente e eu venho, até colocando no mercado e pedindo a todas as empresas que treinem os seus líderes sobre o assédio moral. E até coloco um ponto, ah, então quer dizer que eu não posso cobrar trabalho? Claro, o resultado deve ser cobrado. Não é a cobrança, é a forma da cobrança. Então, os nossos líderes ainda não na sua totalidade não estão preparados a entenderem que o mundo mudou, que sempre existiu assédio, mas antes isso não era um ponto tão difundido. E hoje se descobriu que isso é um mal. E eu trabalho muito com assédio dentro das empresas, falando no respeito e na dignidade humana. É nesse ponto. Então, os líderes devem ser treinados e essa é a grande dificuldade hoje da liderança e por isso que ainda são a maioria a ser denunciados. Doutor Marco Aurélio, o Celso falou de forma de cobrança e várias condutas podem ser identificadas como assédio moral desde aquela vigilância excessiva, muitas vezes advertir sem justa causa, também acabar fomentando uma desconfiança entre os colaboradores, muitas vezes até desfavorecer a solidariedade que seria tão importante entre os colegas de trabalho. E aí eu pergunto, doutor Marco Aurélio, será que essas situações de certa maneira acabam fazendo parte da rotina das empresas? Então, Márcio, eu concordo muito com o professor Celso quando ele fala dessa questão porque é como bem dito, não é que as empresas não podem cobrar a produtividade de seus funcionários. é a metodologia relacionada à cobrança. Um exemplo clássico, banal, clássico, mas que ocorre frequentemente. Um determinado líder, por exemplo, vai fazer o levantamento da produtividade da sua equipe e resolve colocar num quadro destacando aqueles que foram os piores. quando, na verdade, uma simples mudança de gesto, esse primeiro caso, evidentemente, pode caracterizar, sendo reiterada no tempo, a prática de ato de assédio. Quando, na verdade, uma simples alteração, como, por exemplo, ao invés de você destacar quem foram os piores, na verdade, você premiar quem foram os melhores. e não colocar no quadro o nome dos piores, entendeu? Mas apenas destacar quem foram os melhores. Então, eu tenho uma equipe de dez funcionários, os três que tiveram a maior produtividade do mês são os destacados e você simplesmente omite os outros sete que participaram. O que as empresas acostumavam a fazer era fazer o ranking dos dez, colocando aquele que ficou primeiro no verde, o primeiro, segundo e terceiro em verde, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo em amarelo e o oitavo, o nome décimo no vermelho, quer dizer, e fazia aquela amostra para toda a equipe. Isso, evidentemente, abala, de forma psicológica, aqueles que tiveram o pior resultado. E nós não sabemos por que a pessoa teve o pior resultado. Porque nós também não podemos nos esquecer que nós vivemos em sociedade. Ou seja, às vezes, o resultado advém não da situação relacionada à empresa, mas porque o trabalhador, por exemplo, passou por um momento delicado na sua vida pessoal ou na sua vida particular. Então, o que as empresas precisam entender é justamente isso que você disse, respeitar o caráter de solidariedade. Num ambiente ambiente de trabalho, nós devemos ter uma relação de harmonia entre todos os profissionais. As cobranças devem existir, mas sempre de forma respeitosa, sem a existência de ameaças em relação à perda de emprego, que isso daí também é muito comum. Às vezes, mesmo chamando numa conversa individualizada, o líder diz assim, olha, se você não melhorar, eu vou te mandar embora. Quer dizer, isso daí você coloca a pessoa numa relação, digamos assim, uma relação delicada, porque ela acaba sendo, entre aspas, ameaçada da perda de emprego em virtude de uma situação. E aí, nem cada um reage de uma forma em relação a essas ameaças. Eu não posso, eu posso ter uma reação que vai fazer com que eu trabalhe muito mais, mas às vezes a pessoa já tem uma predisposição psicológica diferenciada e esse tipo de ameaça acaba sendo gatilho para desenvolver nela uma situação de, uma situação de, digamos assim, psicologicamente falando, desenvolver nela um gatilho que coloca numa relação de, coloca ela, digamos assim, para baixo. Então, Márcio, o que é preciso realmente compreender hoje, como muito bem dito aí pelo professor Celso, é que as relações mudaram. Não se trata, não se pode mais tratar como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós nos tratavam nos dias atuais em virtude dessa mudança comportamental mundial. Não é só brasileira, mas uma mudança comportamental mundial. O Celso, queria um comentário seu sobre uma decisão inédita da justiça de uma cidade do interior de São Paulo, que atendeu, inclusive, um pedido do próprio Ministério Público do Trabalho, determinando o afastamento de um diretor de uma faculdade que foi acusado regularmente de ofender os seus subordinados. ele usava expressões como lerdos, meliantes, incompetentes, lesmas, burros, vagabundos, e o afastamento inclusive foi determinado com o objetivo até de preservar a saúde física e mental dos trabalhadores. Eu queria um comentário seu a respeito desse fato. Uma atitude correta, na minha visão, até porque você também no momento de uma denúncia, vamos assim dizer, uma acusação, denúncia, de um fato desse, a empresa também tem que tomar todo cuidado com o outro lado e saber fazer levantamento dos fatos se isso mesmo ocorreu. Então, o afastamento, existe o afastamento provisório, aquele que você tira a pessoa até que se faça toda a análise do processo e chegue a uma conclusão, existe o afastamento aquele que é definitivo, mas é uma atitude digamos correta. Porém, eu faço adendo, desde que a gestão, e aí eu pego o gancho emprestado do estudo do doutor Marco, desde que a gestão, a organização antecipadamente também tenha dado um feedback a ele sobre os atos. não estou dizendo que ele está correto, mas eu digo a empresa também tem o que? Opa, alertar e dizer, olha, está acontecendo isso, isso, tome cuidado com isso, e se persistir, o afastamento é corretíssimo. Então, eu estou partindo do princípio que a organização de educação, ela fez esta etapa e cumpriu devidamente o seu papel para a sociedade. É muito importante isso. E também é importante nós começarmos a colocar para o contraponto do outro lado que nem tudo é assédio, porque também se banalizou um pouquinho, acho que o doutor Marco pode até explorar um pouquinho mais sobre isso, banalizou qualquer pedido, qualquer ordem ou em algum momento de estresse, que o líder também tem estresse, ele pode ter abusado uma única vez, não foi constante. Então, isso também é algo que deve ser considerado e só se faz isso com uma gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de clima muito bem organizado dentro de um estudo e dentro de uma política de compliance também citado pelo doutor Marco. Em cima da colocação do Celso, doutor Marco, eu queria então conhecer a sua opinião será que eventuais reclamações por tarefa não cumprida ou realizada poderia configurar ou não um assédio moral e como pode ser provado o assédio moral? Vamos lá, Márcio, em relação a essa situação, é só importante destacar o seguinte, o empregador, ele tem aquilo que nós juridicamente denominamos de ius variando, ius variando não, do chamado poder empregatício, ou seja, o poder de regulamentar, o poder de dar ordens, o poder de cobrar a produtividade que ele entende necessária. Portanto, o ato em si de cobrar não é ato de assédio, pelo contrário, é um direito, é um poder conferido pela própria legislação ao empregador de exigir o cumprimento das tarefas. Tanto assim o é que aquele trabalhador considerado relapso, considerado descumpridor habitual de suas obrigações contratuais, pode ser dispensado por justa causa em virtude de aquilo que nós denominamos de desídia no desempenho das respectivas funções, ou seja, o empregado que é relapso é aquele que não quer, digamos assim, cumprir com as suas obrigações. Então, o ato, quando o empregador está diante de um trabalhador que se mostra relapso, descumpridor de suas obrigações, o ideal é que esse empregador promova aquilo que nós denominamos, exerce aquilo que nós denominamos de poder disciplinar, ou seja, aplique sanções ao trabalhador, uma vez que essas sanções, elas possuem na nossa, na visão jurídica, sempre um caráter duplo, um caráter pedagógico e um caráter sancionador. Você sanciona a conduta relapsa para que o trabalhador tenha no seu consciente e inconsciente saber que ele não pode fazer aquilo. É uma conduta, portanto, de natureza pedagógica. O que caracteriza a questão do assédio, e aí talvez seja uma linha tênue, é a forma pela qual essa cobrança é realizada. É o caso, igual você pontuou, do empregador ou do seu preposto, digo aí o seu funcionário, que faz a cobrança com a utilização de expressões chulas, colocando a pessoa numa situação. Uma coisa é eu chamar o trabalhador de forma individual e mostrar a ele, você não está cumprindo com as suas obrigações. A título de exemplo, enquanto você realizou a tarefa X em duas horas ou três horas, quatro horas, o trabalhador X utilizou, fez o mesmo tipo de tarefa num tempo infinitamente inferior. Eu estou olhando, estou verificando que você tem conversado demais no ambiente do trabalho, que você sai a todo momento para ficar atendendo ligações, que você fica o tempo todo vendo redes sociais respondendo mensagens de WhatsApp, não se dedicando ao trabalho. Então, eu preciso que você compreenda que o ambiente de trabalho nesse momento é o mais importante. Eu te contratei porque eu preciso de sua força de trabalho. Agora, uma outra situação é, esse mesmo trabalhador, eu digo, olha, você não passa de um vagabundo, você não quer fazer as coisas, você é muito relapso, utilizando palavras que não são mais admitidas. É nessa linha tendo exatamente na forma de se conduzir a situação é que nós estamos diante do ato legal ou do ato ilegal. E aí, o Código Civil tem um artigo no Código Civil, o artigo 189, que vai dizer exatamente, vai disciplinar de forma jurídica aquilo que eu estou dizendo, porque diz o Código Civil que comete ato ilícito aquele que extrapola o ato lícito, ou seja, o ato legal, quando realizado de forma extrapolada, ele é considerado um ato ilegal. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E só ainda, naquilo que o Celso falou anteriormente, a caracterização do assédio, ele demanda uma conduta reiterada no tempo. O ato isolado não configura assédio. Todo mundo tem direito de ter um dia ruim. Até a própria líder tem direito a ter um dia ruim. O problema é quando um dia ruim se transforma numa semana, num mês, ou num ano ruim. é aí que nós passamos a ter a figura do assédio. Ainda sobre essa questão de cobrança de metas, o Celso, tem um outro caso emblemático envolvendo até um banco, né, e que gerou inclusive uma ação civil pública de condenação na ordem de 10 milhões de reais, exatamente em função dessa cobrança excessiva de metas, que era feita da seguinte forma, mensagens do celular, que eram enviadas pela superintendência da instituição, inclusive alguns trabalhadores chegaram até a receber mais de 80 SMS diário, inclusive no horário de almoço, de madrugada, nos finais de semana, e muitas vezes redigido até em tom irônico, ameaçador e também agressivo. E aí eu pergunto, e a imagem da empresa diante de tal fato, o Celso? Pois é, esse é um dos pontos que eu sempre faço uma seguinte pergunta, você trabalharia numa empresa que é reconhecida no mercado como uma assediadora, uma não cumpridora das normas e das legislações trabalhistas? Então a gente começa nessa resposta. Esse é o típico, é um erro clássico e até infantil. Além de ser um assédio, e quando eu falo de assédio, mesmo que eu leve a pessoa em um local, mesmo que eu leve está errado e falo tudo que não se deve falar para ele, ali você está exercendo o assédio moral velado, porém ele está ferindo a dignidade humana. Então você, a partir desse momento, você como ser humano, líder, pessoa, você já não está exercendo o seu papel que deveria na Terra, no sentido humano. agora vamos partir para o lado legal que aí juridicamente, não é uma área que eu domino tanto, mas eu trabalho em tanta parceria com os doutores que a gente acaba aprendendo muito. Então é um erro e a imagem da empresa simplesmente manchada. E o que traz de prejuízo? De mercado que hoje as redes sociais têm o famoso cancelamento, antes não tinha, tem isso. E tem um ponto, os grandes talentos jamais irão trabalhar para ele. E ele perde grandes profissionais, e ele vai começar a ficar atrás da concorrência, e isso é prejuízo. Quando as empresas começarem, já estão, a perceber isso, eu acho que vai se tornar um equilíbrio. Eu cobro com dignidade, recebo com dignidade, respeito, admito com dignidade, e se precisar demitir, será com a mesma dignidade. Doutor Macorélio, na sua fala, você citou o artigo 189 do Código Civil, né? E aí eu pergunto se o nosso arcabouço jurídico com relação ao assédio moral ainda não seria suficientemente robusto para oferecer uma segurança jurídica, doutor? Veja bem, Márcio, nós temos uma série de legislações, uma série de normas já tratando do assunto, né? Como, por exemplo, eu disse, no âmbito interno do CNJ, no âmbito interno do Poder Judiciário, nós temos uma resolução do CNJ, né? Uma resolução que se aplica ao âmbito interno do Poder Judiciário, mas que também pode ser utilizada inclusive como parâmetro para fora do Poder Judiciário, né? Nós temos a própria legislação trabalhista já prevendo hipóteses de rescisão contratual por justa causa ou aquilo que nós chamamos de rescisão contratual indireta, né? Quando um dos lados excede de forma exponencial as obrigações relacionadas a um contrato de trabalho, o excede o que eu digo a forma de se exigir o cumprimento dessas obrigações. Então, nós temos sim uma legislação atual, esparsa, legislação trabalhista, legislação civil, algumas normas espalhadas pelo ordenamento que já nos definem e já nos garantem, digamos assim, a estrutura jurídica necessária para isso. Além do mais que no âmbito jurídico, propriamente dito, nós sempre dizemos que a legislação nunca consegue alcançar a velocidade das mutações da vida. Então, na verdade, o que se faz é sempre uma constante atualização da interpretação de uma norma antiga para se adequar à situação atualmente vivenciada. Nossa Constituição, por exemplo, ela é de 1988 e é o princípio da dignidade da pessoa humana citado aqui pelo professor Celso, ele é um princípio magno, ou seja, a nossa Constituição diz que a figura da pessoa ela é o centro universal de todo o poder judiciário, o respeito à pessoa é o centro universal de toda de todo o arcabouço jurídico infraconstitucional. Então, assim, acredito que em termos de legislação o que há no momento é mais do que suficiente para essas definições, né, a legislação e a análise jurisprudencial. Por isso, da importância das empresas sempre se cercarem nessas questões que envolvem assédio moral dos melhores profissionais. Nós temos profissionais no âmbito da psicologia, nós temos várias áreas que estudam o tema, né, a área jurídica é apenas uma delas, né, o próprio professor Celso é a prova viva disso, né, professor, que é de outra área e que estamos aqui justamente debatendo o tema. Então, em termos de arcabouço jurídico, o que nós temos é suficiente e aqui eu falo inclusive legislação internacional, porque a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, possui já convenções internacionais ratificadas pelo Brasil ou em vias de ser ratificadas pelo Brasil que se incorporam ao ordenamento jurídico prevendo justamente a questão relacionada ao combate do assédio. Então, não é falta de legislação, o que às vezes falta é aquilo que o professor Celso disse, é o treinamento, é a conscientização de todos aqueles que estão dentro do ambiente de trabalho e quem paga ao final, e aí é importante deixar claro, nos termos da nossa legislação, quem paga pelo ato ilícito praticado por um trabalhador no ambiente de trabalho é o empregador. O Celso, em cima do que o doutor Marco Aurélio colocou, dessa conscientização coletiva, eu pergunto, nós temos muitas vezes uma falta de solidariedade coletiva quanto a, não só o acolhimento da pessoa assediada, mas também pela própria renúncia dos colegas quanto a testemunhar e se manter até certo ponto indiferente ao fato que foi registrado. O que que você tem vislumbrado no âmbito das empresas nesse sentido, Celso? É, realmente, as empresas ainda sofrem de ter um conjunto de informações mais claras como testemunhal, né, até pelo ato de, não, isso é, não tem nada a ver com o que ele está dizendo, mas o que eu tenho visto que com o canal de denúncia e as pesquisas de clima que as empresas fazem, vai se criando uma coragem maior, porque qual que é a maior preocupação de uma testemunha? Ela também ser considerada como uma pessoa não grata ou não bem-vinda no ambiente, esse é o primeiro ponto, né, então quando você cria canais que ele pode denunciar até mesmo em alguns momentos anonimamente dentro da empresa, isso facilita, então o movimento que as empresas estão fazendo é o que? Um ambiente transparente e com as, utilizando as ferramentas como pesquisa de clima, canal de denúncia para que se consolide isso, então há uma criação, um movimento de criação de coragem que a própria autoadministração da empresa está tendo com os colaboradores para que eles possam se posicionar e essas ferramentas de forma até anônima facilitam muito para que todos possam denunciar, sugerir, recomendar. É claro, toda denúncia tem que ser avaliada, checada por um comitê e também as empresas estão no movimento de formar comissões ou comitês que avaliam caso a caso. Não é na sua totalidade, mas olha, eu posso te dizer que aumentou muito o interesse das empresas em criar um ambiente com uma dignidade, com respeito, mas ainda falta muito a ser feito. Doutor Marco Aurélio, no seu contraponto, queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais com relação o que a vítima do assédio moral deve fazer. Bem, o Márcio, a partir do momento em que o trabalhador ele se sente vítima de atos considerados violadores de sua honra, ele deve se utilizar inicialmente dos canais de comunicação, dos canais internos da empresa, registrando o fato. Algumas empresas já possuem as suas ouvidorias, os seus canais de comunicação, justamente para o recebimento de denúncias. É importante que essas denúncias sejam registradas até para que a empresa tenha conhecimento e possa, então, adotar as medidas preventivas em relação ao combate. E por que eu digo isso? Porque a omissão na prevenção é uma causa que também é levada em consideração no âmbito do Poder Judiciário para eventual fixação de indenização. Então, quando nós nos deparamos com situações que são corriqueiras, que ocorrem e que nós verificamos a existência de denúncias realizadas e não tratadas pelo devido empregador ou tratadas com descaso, isso daí acaba potencializando eventual indenização. Além disso, o trabalhador deve se cercar. Se ele, por exemplo, receber, igual aconteceu no caso que você citou, as mensagens, receber essas ameaças, por exemplo, por meio de mensagens de aplicativo, seja SMS ou mesmo por mensagens de WhatsApp, que mantenham essas mensagens desguardadas, uma vez que isso daí pode sempre ser utilizado como prova no ambiente da justiça do trabalho. É evidente, e aí é importante deixar claro isso, que a prova do assédio é uma prova muito complicada para o trabalhador, uma vez que, geralmente, quem assedia, assedia de forma a não ser, digamos assim, flagrado. Mas o que o trabalhador precisa fazer é se cercar. E aí a utilização desses canais de comunicação é realmente importante, guarda de mensagens, documentos, e aí eu sempre chamo a atenção para um fato. Geralmente, o ato de assédio pode ocorrer, por exemplo, entre duas pessoas dentro de um ambiente fechado. O Supremo Tribunal Federal, de forma muito clara, ele já deixou sedimentado o seguinte, a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores não depende de autorização judicial e não é ilícita a sua utilização dentro do processo. Então, quando eu estou participando de uma conversa e eu gravo essa conversa que eu estou participando, eu não dependo de autorização judicial. O que eu dependo de autorização judicial é para interceptar gravação de terceiros, de alheias, pessoas alheias. E por que é importante isso? Porque quem pratica o assédio, ele pratica de forma reiterada. às vezes o trabalhador na primeira vez é chamado, se surpreende com a forma como que foi tratada. Mas ele será chamado novamente quando é o caso de assédio. O assediador, ele cai na armadilha de repetir a sua conduta. E aí, às vezes, o próprio trabalhador utilizando hoje telefone celular, você consegue gravar, por exemplo, aquela conversa que ocorreu uma, duas ou três vezes. fez isso, guarde a gravação, porque será objeto com certeza de análise pelo Poder Judiciário. Basicamente é isso em termos de orientações gerais. Ô Celso, você no início da sua fala já abordava essa questão das distintas áreas que abordam o tema assédio moral, como a psicologia, por exemplo, e transtornos mentais e comportamentais. acabam sendo a terceira maior causa de afastamento das empresas. E muitas vezes, por exemplo, esse episódio de falta de solidariedade coletiva diante de um episódio de assédio, muitas vezes pode até representar um gatilho para os transtornos mentais, né? Com certeza. Um dos principais é o burnout. Claro, o burnout as pessoas nos últimos tempos têm atrelado o burnout a um problema de pressão no trabalho. Nem sempre. Pode ser uma pressão em casa, um motivo pessoal, né? Porém, como o envolvimento de um ambiente onde uma pessoa, um trabalhador fica mais tempo exposto, ele vai desencadear com muito mais possibilidades o burnout. isso causa o afastamento que já é estudado até como um afastamento por doença do trabalho, né? E isso causa mais uma vez o quê? O prejuízo para a empresa e o prejuízo para o trabalhador, claro, pela saúde dele. Então, isso é ruim para todos, né? Então, cuidar do ambiente de trabalho independe da lei. Eu acho que isso é uma obrigação humana. A legislação do trabalho do doutor Marco Aurélio é simplesmente o quê? Complementar aquilo que não foi bem feito dentro de um ambiente de trabalho, como nós dissemos. Então, é muito importante que as empresas e as pessoas não pensem na lei. pensem primeiro na dignidade humana, no respeito humano. Ali tem o pai de família e o doutor Marco Aurélio fez um ponto interessante. Não sabemos o que ela está passando, não sabemos se ela teve uma tentativa de assalto, se ela foi quase atropelada, se alguém da família está doente. Então, tudo isso a empresa deve, isso é, o profissional de recursos humanos deve acampar isso, ele não é o único responsável, mas ele tem que levar isso adiante demonstrando que somos seres humanos e passíveis de estar em dia bom ou ruim e que pode desencadear doenças e até irreversíveis. Doutor Marco Aurélio, um ponto interessante das discussões sobre assédio moral nas relações de trabalho é que o tratamento temático ele toma por base um princípio jurídico da dignidade humana e que implica também um certo olhar social igualitário, né? E aí eu pergunto até que ponto essa existência de um contrato de trabalho acabaria promovendo uma relação de sujeição de uma pessoa aí por suficiente em relação a outra que é dotada de poder e influência, doutor? É, Márcio, o contrato, um contrato de trabalho, um contrato de emprego, ele pressupõe por natureza a existência realmente de uma pessoa que, digamos assim, é considerada o polo mais fraco dessa relação contratual que é o trabalhador, né? Afinal de contas, pelo nosso sistema jurídico, o empregador ele detém o poder potestativo, ou seja, a possibilidade de exercer um determinado poder sem anuência da parte contrária no que diz respeito à rescisão contratual. E para o trabalhador, talvez a maior penalidade, entre aspas, que ele pode sofrer é a perda de seu posto de trabalho, porque, afinal de contas, é por meio do salário que ele faz o sustento próprio e o sustento familiar. O que acaba trazendo, trazendo realmente uma relação empregatícia, essa situação, digamos assim, desequilibrada entre o trabalhador e o seu empregador. Pelo nosso sistema, esse desequilíbrio ele é compensado pela atuação sindical. Se nós tivéssemos no Brasil uma atuação sindical de fato forte, a tendência seria que essa situação fosse mais condigna, mais equilibrada. Entretanto, não é isso que a gente acaba verificando no dia a dia. Essa situação desequilibrada, ela é observada pelo Poder Judiciário no momento da apreciação das causas que envolvem a prática de assédio moral. E ela é observada porque, geralmente, o que o assediador acaba utilizando como maior, digamos assim, como maior penalidade é justamente a ameaça constante de dispensa. Ou seja, é dizer, você não está cumprindo, eu vou te mandar embora. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Se você não fizer aquilo, eu vou te mandar embora. Essas ameaças constantes, em relação à parte mais fraca de perda do pulso de trabalho é o que traz um efeito perverso muito grande porque, para o trabalhador, não atinge apenas a sua pessoa, atinge também a pessoa da família. E veja, eu não digo aqui trabalhador, homem, também a mulher porque, pelo menos, no mundo jurídico atual, o casal se une em torno de um bem comum, que é a unidade familiar, e ambos colaboram com essa unidade familiar, de forma que, quando um perde o seu posto de trabalho, isso gera também uma influência interna dentro do seio familiar. Então, isso daí é o que a gente acaba, de fato, digamos assim, analisando. Digamos assim, se eu pudesse dizer, a pior forma de assédio no mercado de trabalho é justamente aquele onde há uma potencialização, uma constante ameaça de dispensa do trabalhador ou do trabalhador. O Celso, resgatando ainda episódios de assédio moral, há pouco tempo ficou famoso o caso de uma rede de supermercados que fazia os funcionários cantarem, dançar o hino motivacional, inclusive rebolando durante a música, né? E a partir do momento que as empresas forem penalizadas com pesadas multas, será que isso pode mudar o comportamento ou já se tornou uma tradição, hein, Celso? Não, muda o comportamento e a forma, né? Porque muitas vezes isso acontece e até a intenção é uma intenção de deixar o ambiente descontraído. É um exemplo, tá? Não sei nem se é o caso. mas as empresas elas começam a medir a melhor forma de fazer aquela verdadeira intenção. Se a intenção for motivacional, já não vão fazer mais, já vão criar novas metodologias. Porque no mercado aconteceu muito, muito mesmo. As empresas querendo deixar o ambiente descontraído acabava constrangendo as pessoas do ambiente. Então, foi-se ajudando, alinhando para que isso não ocorra. Nenhum movimento, nada que a empresa faça que possa ferir algo ou denegrir alguém pode ser realizado. Então, as empresas têm se preocupado, inclusive até em treinamentos, por exemplo, com formas de dinâmica. tem muitas dinâmicas que se utilizavam no passado, hoje não se utiliza mais. Por quê? Ela se tornou um pouco agressiva, não para todos, talvez, mas para um pequeno grupo ou uma única pessoa. Então, nós, profissionais de RH, estamos trabalhando muito, que nem sempre você manter motivado é fazer com que as pessoas sejam ou façam aquilo que não deixem elas à vontade ou deixem elas constrangidas. No seu minuto final, doutor Macaurelio, na França já existe uma jurisprudência relacionada ao tema assédio moral vinculada às relações de trabalho desde 1960. Na Alemanha, na Suécia, na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália, essa prática também já é reconhecida. E na Noruega existe, inclusive, uma previsão da conduta na lei do trabalho, naquelas que tratam respectivamente da igualdade de gênero, discriminação. E aí eu pergunto, o Brasil está muito atrasado em relação aos países desenvolvidos, doutor? Márcio, eu posso lhe dizer que se porventura nós estivermos atrasados em termos de regulamentação legal, uma legislação própria, específica, tratando da figura do assédio moral, nós somos talvez um dos países mais avançados do mundo no que diz respeito à jurisprudência e decisões do Poder Judiciário em relação ao tema. E o porquê que eu digo isso? Porque aqui, quanto mais avançada é a conscientização do país, menor é a necessidade de você ter uma legislação. então, o que que acontece nos países citados? Nós temos uma conscientização coletiva já impregnada e aí fica muito mais fácil de você avançar nas relações e definir a situação no parlamento. No Brasil, essa consciência coletiva é algo que ainda está sendo construído e nós temos um parlamento de 89 senadores e 560 e poucos deputados. Ou seja, para nós conseguirmos a elaboração de uma legislação a respeito do assunto acaba se tornando algo muito complicado. De fato, de forma que a inexistência de uma legislação específica a respeito do assunto faz com que as demandas sejam apreciadas pelo Poder Judiciário com a legislação atualmente existente. E aí, como eu disse anteriormente, fazendo uma atualização constante das normas que nós já temos. Então, a ausência de regulamentação não traz nenhum prejuízo no que diz respeito ao reconhecimento e à análise jurídica das situações. O que às vezes nós precisamos avançar é em relação à legislação penal para estipular o crime e aí a existência de fato típico e penalidade penal para aquele que venha a praticar esse tipo de conduta. Mas no âmbito das indenizações, no âmbito da legislação trabalhista, isso não traz prejuízo algum. doutor Marco Aurélio Treviso, juiz do trabalho, diretor de assuntos legislativos da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, doutor. Márcio, eu que mais uma vez agradeço, me despeço de todos os ouvintes, dizer que foi um enorme prazer conhecer o professor Celso e dividir esse programa com ele. Um abraço a todos. Celso Basola, consultor especialista em recursos humanos e clima organizacional, professor de graduação MBA, gestão empresarial e gestão de pessoas. Muito obrigado pela participação no Contraponto, Celso. Márcio, eu que agradeço, é um tema muito relevante, muito importante, que traz a consciência, isso é importante, e nós, como profissionais de RH, como empresários, nós temos que dar um passo na frente para que o trabalho do doutor Marco Aurélio se torne um trabalho simplesmente muito mais tranquilo. Tenho certeza que o doutor Marco, que foi um prazer conhecê-lo também, uma honra, eu tenho certeza que o trabalho ele ficaria muito feliz quando ele começar a receber poucos processos de assédio moral ou quase nenhum ou nenhum. Acho que esse é o grande objetivo. Claro que é muito difícil chegar a esse número, mas acho que a grande alegria tanto, eu como profissional de RH, como doutor Marco Aurélio, e das pessoas, é ter o quê? Ao invés de somente pedir a lei, nós, por consciência, fazermos o quê? Uma comunhão, uma comunidade de respeito às diversidades, às opiniões, e isso fará com que o trabalho de todas as empresas e os nossos sejam muito melhores. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, prazer imenso. Muito obrigado, Yuri Ganda, na produção audiovisual, Benício Batista, na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico, marcamos encontro para a próxima segunda-feira, a partir das 11 horas, tenham todos um excelente final de semana e até lá.